Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, senhoras e senhores, é um game incrível, incrível, o jogo é muito bom, se chama Loop Hero Mas antes eu queria conversar com vocês pra dar um recado sobre esse jogo, sim, porque eu conheço vocês Muitos de vocês vão só armar o game, achar lindo e tal, mas muitos de vocês gostam de ray tracing, de partículas, de explosão, de iluminação individual Eu conheço vocês, tá? Esse jogo ele é lindo, mas ele é um beach art, né? Um pixel art, na verdade, bem rough, assim Ele é bem classicão, ele é bem duro, sabe? Então vocês vão ver muitos pixels, uma arte mais, um padrão mais antigo de games e tal E eu sei que muitos de vocês vão estranhar, mas eu estou aqui pra pedir pra vocês darem uma chance pra esse jogo Porque independente, às vezes, de você ser uma das pessoas que o visual não vai te agradar O jogo tem uma mecânica muito legal, é um roguelike, muito diferente do que a gente tá acostumado, certo? Só queria mandar esse vizinho, vamos pro game que eu sei que vocês vão gostar E o jogo é lindo, o jogo é lindo, pra quem gosta de pixel art, nossa, ah, vambora Beleza, estamos aqui no Loop Hero, tá? Esse é o painel de entrada dele, eu não vou jogar um novo, ele é uma demo, né? Tá disponível, grátis, vocês podem jogar também, mas eu vou continuar porque eu já joguei um pouquinho desse jogo Como eu falei, é bem, tá? Eu vou mudar minha câmera, eu acho, apesar de ter ficado linda aqui Vou colocar ela aqui pra mostrar pra vocês Isso aqui é o nosso acampamento, tá? Na primeira vez que você jogar, você não vai vir no acampamento Resumidamente, você, nas suas aventuras, você vai acumular materiais E você vai conseguir construir esse equipamento, otimizar ele Então você vê que aqui, tipo, são tendas de sobreviventes Mas eu já tenho, por exemplo, aqui uma cozinha Eu tenho aqui a nossa fogueira, né? Então você consegue usar os recursos que estão aqui embaixo pra fazer isso Jogabilidade do game Você sai em expedições Nosso personagem tem a memória Ele se esqueceu das coisas Ele tem a amnésia, tá? Então você tem que fazer um deck build Antes de sair numa expedição Pra se lembrar das coisas que tem no mundo Como assim? Então você vai abrir aqui o seu menu de deck building Como vocês podem ver E você vai escolher o número de cartas que você quer ter nesse jogo Eu vou deixar as mais basiconas aqui mesmo Vou confirmar E a gente vai entrar O seu personagem vai ficar andando em looping nesse meio desse cenário Eu tô jogando na velocidade de 2x Mas eu vou colocar 1x pra explicar Então o nosso personagem é essa pontinha branquinha aqui E ele vai andando pelo mapa E ele vai enfrentando criaturas, tá? Conforme você for enfrentando criaturas Ele é um roguelike, o mapa sempre muda, tá? Então eu enfrentei aqui o slime Eu vou sair no soco com o slime Certo? Beleza Sai no soco mesmo E aí a gente venceu o slime O slime ele me deu uma carta Uma memória de pedra Então a pedra vai me dar mais HP E mais HP pra cada pedra adjacente E aí eu vou puxar essa carta E eu vou montar isso no tabuleiro, tá? Então eu vou colocar Vamos começar Vou fazer uma montanha de cadeia aqui Então coloquei uma cadeia de montanhas aqui Então coloquei Ganhei um recurso Esses são os recursos que eu vou usar Pra otimizar o meu acampamento E vou seguir avançando Me aventurando Essa bairrinha aqui em cima É o período do dia Vai virar o dia agora E novos monstros Vão aparecer no cenário Um monte de slime O que é um problema pra mim Então a gente vai enfrentar agora aqui Mais um slimezinho Slimezinho a gente vai matar no soco A gente apanha muito pouco pra ele Conforme a gente matar o slime Ganharemos mais itens A gente ganhou um anel Que me dá mais dois de defesa Ganhamos um cemitério Um lugar para os mortos E alguns vivos ocasionalmente Ah, eu tô tentando o cemitério Eu vou ter que ficar aqui Esse é o meu lugar Nesse jogo A gente tem aqui a cartinha do cemitério E a cartinha do campo de batalha Certo? Então Essas cartinhas São cartinhas que eu vou colocar aqui Quando você coloca alguma coisa Então, por exemplo O campo de batalha Ele cheira a sangue e aço Ele spawna Baús No começo de cada loop Então toda vez que você der um loop Vai spawnar um baú Inimigos Podem se tornar fantasmas Dentro dos tiles adjacentes Então eu vou colocar ele aqui A gente vai seguir a nossa rota Eu tenho um cemitério também Então Spawnar um esqueleto A cada três dias Vai ser interessante pra mim Eu vou colocar o cemitério aqui Certo? Porque é a última coisa Que eu quero enfrentar Antes de chegar no acampamento Eu só posso sair da aventura Quando eu chego no meu acampamento Mas até lá Muita coisa acontece A gente vai lutar com mais um slime Eu tô com um pouco mais de defesa Então ele praticamente Não tira dano de mim E ele me deu mais pedras Além de um novo anel Certo? Mas eu nem vou usar esse anel não Vamos pra treta Eu vou Peraí Deixa o jogo avançar Eu preciso vencer essa briga Beleza Deu bom Bastante coisa aconteceu aqui Certo? Primeiro de tudo mais pedras A gente vai fazer Como a gente falou já Uma cadeia de montanhas ali em cima A gente ganhou o Groove Que é um lugar de folhas E folhas secas E galhos E tudo mais E ela spawna um Hatch Wolf A cada dois dias Eu vou subir aqui pra cima Isso aqui Porque então aqui Vai aparecer uma criatura nova Além disso Eu tenho um ninho de aranhas Aqui também E esse ninho de aranhas Eu vou colocar num lugar Que eu já passei Pra que ele não me encane Pelo menos não por enquanto E a gente vai continuar dando a volta Ah, eu já tenho uma espada Eu vou colocar a espada E eu vou aumentar a velocidade de ataque Pra gente avançar mais rápido aqui Ganhei uma carta Oblivion Essa carta Oblivion Ela limpa a nossa memória Então se eu tô vendo Que tem algum lugar Que não tá me agradando Eu posso colocar E limpar as criaturas Que tão naquele lugar Certo? Eu coloquei só pra testar Mas não foi uma boa ideia Meu ataque aqui é 4,6 Aqui vai ser 4,6 Eu ganho um bonuzinho de damage Pra todos Mas ali eu tenho Evasion, né? Escapar Então eu vou deixar E vamos seguir avançando Ganhei mais um anelzinho Ganhei o Rejam Vou usar o anel de Rejam Sempre que você substitui um equipamento Você deleta o equipamento antigo Tá? Então a gente vai seguir Eu ganhei mais algumas coisas Ganhamos o Campos, né? Meadow Com grama Nada muito interessante Também me dá pontos E ele me dá 2 de HP No começo de cada dia Eu vou montar os campos Aqui no meio Eu acho Eu vou montar esse aqui Beleza E aí eu vou colocar Mais uma montanha por aqui E aí tem um Ah, uma lanterna da estrada A lanterna é muito bom Porque ela me dá Ela diminui o número de monstros Nos tiles, né? E ela me dá mais poder Elas podem estacar Então como eu coloquei A aranha por aqui Eu vou colocar por aqui Aqui é um bom lugar Eu acho Aqui eu pego só 2 Styles Aqui eu pego Aqui Beleza Aqui é uma boa região Pra eu spawnar novos monstros Tá? Por quê? Porque ali eu vou ter o boost Da lanterna E eles vão estar mais ou menos nerfados Porque você tem que ir ampliando Aumentando seus desafios Colocando mais monstros Mas ao mesmo tempo Você tem que tomar cuidado Com o que está acontecendo Ao seu redor Certo? Porque senão você pode se enrolar Troco de nada Esse mapa está Coincidentemente Me dando bastante Pedra, né? Bastante madeira Vocês já pegaram mais ou menos Como é que é o esquema do jogo, né? Deixa eu ver o que eu ganho aqui Chrono Crystal Eu não sei o que é, não Eles refracionam A luz do sol E fazem o próprio Por do sol deles Ok Então quando eu passar por esse lugar O dia vai passar muito mais rápido Eu vou deixar aqui Pra gente ganhar bônus de dias Passando mais rápido mesmo Bônus de pedra E agora eu vou colocar Na velocidade vezes 2 E a gente vai dar uma acelerada Pra vocês verem mais ou menos Quando a gente chega aqui Essa é a hora que eu posso sair Eu posso retornar pro meu campo Recuar E eu vou ficar com essas coisas Que eu farmei Ou eu posso me manter E vamos que vamos arriscar Se eu morrer Eu perco tudo Certo? Eu ganhei ali um tesouro A gente vai brigar com esse baú Um Mime Que inclusive Não é só um baú Vai fazer essa batalha Mas é bom Porque ele vai me dar bons itens Provavelmente Ele deu mesmo Ele deu uma armadura Que vai aumentar o meu HP máximo Em 248 Além de me dar mais dano mágico E evasão Então eu vou equipar ele E a gente vai seguir avançando E o jogo é isso A princípio Só que isso aqui vai chegando Isso aqui vai escalando E vai ficando num grau bizarro Eu passei pela floresta Eu ganhei madeira Eu vou lutar com a criatura Que spawnou na floresta Ele, como eu falei É um roguelite Certo? A gente vai seguir avançando E é isso Agora aqui eu vou ter vantagem Nessa briga Por causa do farol Eu tenho um anel Que me dá counter Mas eu não vou Colocar o anel Que me dá o counter Por enquanto Eu ganhei mais coisas aqui Então vamos colocar um campo Do lado do outro Pra eles me dando boosts Treasury Ahn Tá, isso aqui me dá bônus Quando eu coloco coisas adjacentes a ele Então eu vou colocar ele por aqui E eu vou começar a colocar as coisas aqui Porque ele vai me dar Recursos extras Porque é ali que os bandidos Guardam suas coisas A gente tá lutando com aranhas Eu tô com uma espada Que ela é pior E é isso aí Vamos continuar lutando E ver que bônus Eu vou sair das aranhas aqui Ok, montanha Vou colocar pra cá Pra ganhar recurso extra Mais uma lutinha com aranha A minha vida tá um pouco baixa Eu gosto muito de itens de regen Mas não tô conseguindo pegar tantos Por enquanto Coloquei um Um campado ali A gente vai seguindo na batalha Vencemos mais um Eu posso colocar mais um campo de batalha Tem um farol por aqui Eu vou colocar esse campo de batalha aqui A gente vai seguir batalhando E você vai construindo esse caminho Sempre tendo a ficar de olho No seu personagem Falando nisso Já vou colocar essa floresta aqui Por perto Vamos aproveitar o máximo de boost Que aquele campo Ele pode me trazer A gente vai lutar contra um esqueleto Eu não sei a força desse esqueleto Ele é bem forte O que é um problema Mas ele me deu um bom escudo Meu escudo agora me dá 10 defesas E aumenta minha velocidade de ataque Interessante também Eu estou rilado Foi alguma coisa no meu acampamento Que me rilou Não sei o que foi Uma nova armadura Posso até dar uma paradinha aqui Ele dá um pouco menos de armadura Me dá um evasão Tá, ele dá regen Hum, dá regen Regen é interessante Eu vou boostar meu regen Pra ficar recuperando vida constantemente Vambora Cara, eu vou colocar Não, não vou colocar minha massa não Deixa eu ver aqui Tá, vambora Se eu ver alguma situação Que comece a enrolar Uma coisa que eu peguei Na minha última jogada aqui Foi o castelo dos vampiros Cara, e foi muito massa Porque dava muito, é muito vampiro Beleza, mais uma Lanterna Eu posso colocar ela por aqui Eu vou colocar perto desse cemitério Porque aquela caveira foi meio chata, né Seguimos batalhando agora Tô com bastante evade O que tá bom Eu tô me curando bem também O que tá bom Tem goblins Goblins são meio chatinhos de vencer Mas vamos que vamos Eu acho que eu vou conseguir Matar eles de boa ainda Eu tô com esse pouquinho de regen Que tá forte, hein, mano Tô conseguindo me curar bem, velho Mas vocês podem ver Que a coisa já sai um pouco Do controle aqui, né Já ficou um pouco difícil demais Esse lugar Algumas coisas, né São das nossas memórias Então a gente tem controle Mas algumas coisas a gente Não tem controle, né Então o personagem sempre Deixa isso bem claro Ele fala Nossa, eu não tenho controle Sobre isso, né Das minhas memórias Algumas memórias É mais um ponto de tesouros Aqui eu acho, né Sim, então eu vou colocar Aqui embaixo Pra gente conseguir farmar O máximo que a gente conseguir De recursos em cima disso Amanheceu Goblins apareceram Naquela montanha ali perto A gente segue lutando Contra aranhas e slimes Por aqui Eu tenho um campo Pra colocar logo aqui do lado Vamos esperar essa briga acabar Eu não tô conseguindo Tancar muito bem Essa situação Eu já vou colocar aqui Eu posso colocar Mais um layer de aranhas Eu posso não colocar também, né Obviamente É sempre uma alternativa Que a gente tem Mas eu vou colocando Porque o que eu quero É que a minha jornada Seja o mais rentável possível Certo A gente tem uma boa armadura Mas ela não tem regen Ela não regenera a vida Então eu não devo usá-la Por enquanto Mas eu tenho vampirismo, cara Isso vai ser melhor ainda Do que o meu regen Quer dizer que eu vou roubar vida Eu acho que quando eu bater É isso mesmo É isso mesmo Foi excelente Eu ganhei uma lança Ela tem um pouquinho menos de dano Ela tem alguns bons bônus ali Damage to wall Aumenta a minha defesa Me dá um pouquinho de counter Mas eu não vou mexer Na minha build ainda Que tá funcionando Sim, eu vou aumentar O meu máximo de HP Vai ser interessante Jogar assim Porque agora eu tenho vampirismo Em teoria Eu vou roubar bastante vida 10% Não é muita coisa Mas a gente tá forte Isso é bom Tem mais um metal aqui Pra eu colocar Eu vou ganhar mais uns bônus Bater um monte de bichinho Meio fraco Que são alívio Esse bicho tem um invadizinho alto Mas ele não me machuca tanto Eu me curo mais Do que ele me machuca Isso é bom O que eu tenho aqui É um escudo Escudo de defesa 8 Caguei Mais batalhas O jogo tá apertando Um pouquinho mais Nessa run Mas não tem problema A gente tá mandando bem Cara, esse jogo é muito divertidinho Mano É mais um joguinho Que você vai passando o tempo Você nem vê, velho Vou passar pela cabeirinha aqui Eu tô do lado Do meu lugar Pra voltar, né Pra fugir O jogo já tá um pouco O jogo já tá um pouco mais apertado Vale a pena eu sempre manter Um olhinho pra cá Esse aqui dá bastante dano Mas ela E ela me dá bastante evasion E é melhor que o counter Então eu vou colocar Eu prefiro esquivar de mais ataques Do que rebater ataques No momento Além, obviamente, tá ganhando Um bônus de dano também Uma armadurazinha meia boca Um escudinho meia boca Segue o baile Bastante bicho fraco No momento Eu tô um pouco preocupado Com os goblins lá de cima Pra ser honesto Mas a gente vai tentar avançar O máximo que a gente conseguir Nessa brincadeira aqui Mais um tesouro apareceu A gente tá com bastante recurso O mimic ainda Não tá sendo um problema Ah, isso não era mímica Isso aí é só o baú mesmo Peguei bastante item agora Um ataque me dá Attack Speed E esse aqui tá me dando o que? Eu prefiro o vampirismo Por enquanto Max HP reduz Aumenta o evasion Eu tomo menos hits Eu vou trocar de armadura E é isso aí A gente vai colocar mais pedras Por aqui, às vezes precisa dar uma pausada No jogo pra dar uma respirada E é muita coisa acontecendo Eu gosto de jogar no 2x Pra gente dar uma acelerada mesmo Nas heights Eu tô full life de novo, mano Porque eu passei pelo acampamento Meu acampamento tá me curando muito bem A gente tem um cemitério no caminho O que é interessante Eu vou colocar um cemitério Logo aqui mesmo Já passei por esse lugar Porque talvez eu já saia agora Da missão Mas é que, mano Eu não estou apanhando Está incrível assim Mas por isso que conforme Você vai saindo com mais recursos Você monta decks mais complexos Então com equipamentos melhores Com inimigos mais fortes Pra que você possa puxar essas cartinhas E utilizar esses decks Mais e mais vezes A briga continua, meus queridos E eu oficialmente Eu não estou apanhando O que aí começa a virar Quando você começa a perceber Que você tá muito forte É sinal de que você está Perdendo tempo Né, senhoras e senhores Aqui tem um belo escudo Que me dá vampirismo Então assim A build vampirismo Está sendo feita O que é bem legal Mas é isso que eu vou fazer Eu vou agora entupir De montanhas aqui Né, eu tenho bastante coisa Eu tenho um piscinaleiro aqui Que vai ser interessante Eu tenho uma mansão de vampiros Como eu falei pra vocês Que é bem legal Vai aparecer vampiros por ali Eu vou colocar mais pedras Eu vou colocar uns campos por aqui Umas montanhas Eu estou ganhando muitos itens Porque agora eu usei tudo E eu posso limpar este campo daqui Que esse campo aqui tá perigoso É o próximo que eu enfrentar Eu vou passar seco por ele Menos itens, obviamente Mas tá bom Atac speed counter evasion Não vale a pena eu tirar meu anel ainda Rapieira Hum, ela me dá vampirismo Cara, eu vou fazer a build vampirismo Vai ser engraçado Vambora, eu vou curar bastante Cada hit eu curo cinco É legal, é legal Tá legal A brincadeira é divertida Eu não tô machucado Ah, mas eu dou damage em todos Eu bato, vai todos tomando hit Tá incrível isso Peguei cristalzinho Hum, eles refracionam a luz Vai ser interessante colocar ali Perto dos vampiros também A gente vem sendo o baú Mano, isso aqui foi uma run incrível E conforme você vai combando Uma coisa na outra, cara O bagulho vai ficando cada vez mais nervoso Como vocês podem perceber, né Depois dessa briga aqui eu vou Ih, cara Ih, eu tô apoiando das aranhas Ah, não tô, não tô, não tô, não Tô batendo, tô batendo Caras tão batendo simultânea Eu tô sentindo Mas vai dar pra terminar essa luta aqui E sair na vantagem ainda Mano, muito item vindo pra cá Como vocês podem ver Coisas que provavelmente Eu não vou usar tão cedo Ah, eu vou tacar campos aqui Eu vou tentar o máximo de ganhos Que eu conseguir A minha memória vai voltando com isso A gente tá fazendo uma run muito boa O nível dos inimigos tá no nível 4 A gente tá subindo Eles tão subindo Tá todo mundo ficando mais forte com o tempo A partida começa a ficar um pouco mais tensa A gente tá até aqui perto da saída Eu tô com bastante vida Eu vou bater nos goblins agora Eu vou já até diminuir a velocidade A gente vai acabar essa briga aqui Essa briga tá boa, hein Os bichos tão pegando evade e tudo mais Os drops de item já não estão tão bons Cara, foi uma boa briga Foi uma boa briga Eu ganhei um novo escudo Mas eu nem vou chegar a usar ele Vou passar pela floresta Matar mais uns bichinhos meia boca Vale a pena se vai acelerar aqui Só pra eu terminar essa luta mais rápido Agora eu vou ter que frear pra sair Beleza, matei Pausei Ok, a minha saída está aqui Eu ainda consigo colocar mais um Battlefield por aqui Vamos tentar, pelo menos até o final Forçar bem aqui o spawn de coisas E agora eu vou tretar bastante aqui nessa saídinha do mapa Se der certo Ih, caraca, eu tô arriscando muito, mano Estou arriscando Estou jogando Perigosamente Ai, essa caveira bateu muito, velho Nossa, essa área deu uma invade Importante Beleza, a caveirinha morreu Ok Itens de nível 5 O problema é que ele não tem vampirismo Mas eu acho que eu vou trocar mesmo assim Porque eu quero matar logo essas aranhas aqui Cada hit meu praticamente leva as aranhas Dropar um machadinho Dropar mais dois campos Eu estou beirando a saída aqui Eu já posso sair, inclusive Vou colocar os Middles Clicar Esse são Isso é o que eu vou levar Eu vou dar recuar A gente volta pra nossa base A gente tem uma história Tá tudo rolando Ele falando sobre as voltas dele Sobre tudo que tá acontecendo Eu vou só pular Que é real É que eu tô com preguiça de ler e tudo mais E agora eu posso ampliar o meu acampamento Então eu posso clicar aqui Construir E vem Então eu já construí a cozinha Eu posso construir Eu não posso construir nada Porque eu não peguei recurso suficiente Nem pra fazer a parada do herbalista E nem pra fazer o ferreiro Certo? Eu preciso de mais materiais Ou seja, eu preciso fazer mais loops Voltar com mais itens Que no caso ele precisa de De estoque de comida Pra fazer essas coisas E a gente vai ampliando o mapa E a gente repete E a gente amplia E a gente muda o nosso deck E a gente repete Então é um loop Entenderam? O herói do loop Tchau, espero que vocês tenham gostado do jogo Como eu falei, né? Visualmente Eu sei que não Causa um impacto em todo mundo É um É um pixel art Muito bonito Mas bem, né? Old school, assim Então eu sei que Que gera uma estranheza Pra quem tá acostumado com jogos, né? Muito Das gerações atuais Mas ainda assim É uma experiência que eu queria muito trazer pra vocês Porque é um jogo muito legal Fechou? É isso A gente vai terminar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo Tamo junto É nóis Não esquece da votação Pra ver qual foi o melhor jogo mostrado essa semana Um beijo Até a próxima E tchau